Cisenando Carmo Santos, conhecido como Mestre Nezinho, pai de santo e líder quilombola, morreu aos 65 anos nesta quarta-feira, no pronto-socorro de Várzea Grande. Ele faleceu poucas horas após a morte da mãe, Maria Lucinda da Silva, de 91 anos, que lutava contra pneumonia e problemas cardíacos. Na terça-feira, quando a mãe faleceu, Nezinho sofreu uma parada cardíaca e morreu poucas horas depois. Homossexual e dono de terreiro tombado como patrimônio histórico e cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Mestre Nezinho representou o coletivo Pequena África Pantaneira e era conhecido pelas técnicas de benzimento e banhos com erva. Ele era bisneto de Marcelino Paz de Barros, fundador do quilombo de Mata Cavalo de Cima. Cristiane Coelho, para o 90 Segundos.